Você mudou A minha vida é parte dela querendo ou não Sem você não faz sentido E sem você é só solidão Me faz sorrir quando está difícil Faz nada ser impossível Mas tenho medo de te perder O que eu faço sem você E sem o brilho do seu olhar O mundo que só você me traz O mundo que só você me traz E juntos não tem nada que a gente não enfrente Pode vir tempestade o solo que aguarda a gente É meu farol quando estou perdido no escuro Se não tiver pra onde ir só ser porto seguro E eu sei o medo que dá ter se machucado antes Parece que a felicidade fica tão distante Mas veja como com a gente tudo é diferente Pois nada pode ser mais forte que o que a gente sente Mas tenho medo de te perder Eu tenho medo eu não posso te perder O que eu faço sem você E sem o brilho do seu olhar O seu olhar não vou sentir que me dá paz O mundo que só você me traz Pois é você que ilumina a minha escuridão E sem sentir ao que é triste do meu coração Então você tem que saber Por que me faz sentir assim Então você tem que saber Por que é especial pra mim Me faz sorrir Me faz sorrir Quando está difícil Faz nada ser impossível Mas tenho medo De te perder Eu tenho medo eu não posso te perder O que eu faço sem você E sem o brilho do seu olhar O seu olhar não vou sentir que me dá paz E o mundo que só você me traz Pois é você que ilumina a minha escuridão E sem sentir ao que é triste do meu coração Desperta a emoção Com somente um sorriso Você transforma o meu inferno em um paraíso Eu tenho medo 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 Eu tenho medo